o canal chacra justo vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando para você ver que essa lona dupla face olha só o lado de cá o lado preto né que fica onde tem a sombra que não pega o sol e do outro lado ali fica a parte branca que é o lado que tem que ficar para o lado aí do sol para estar refletindo a luz né e assim a lona tem uma durabilidade maior respeitando os dois lados né o lado branco sempre virado para onde vai pegar o sol e o lado preto onde vai pegar a sombra aqui eu tô utilizando para fazer divisória aqui de um de um viveiro aqui um pátio para o outro para os galos não ficarem brigando na tela tá vendo tem uns galos aqui as galinhas e eu coloquei aqui beirando a tela em torno de 80 70 centímetros de altura para eles não ficarem brigando não ver o outro né pela tela e não começar a brigar então essas lonas aqui são multiuso né dá para usar para várias coisas mas é muito utilizada em tanque de peixes para fazer criação de peixes e principalmente para silagem devido aí a sua alta durabilidade também a resistência que é uma lona muito resistente ela pode ficar o dia todo no sol aí que dura bem tempo então o pessoal perguntou aí qual que é a durabilidade então seguinte a durabilidade aí que é passada pelo fabricante em torno de nove a 12 meses uma média aí em torno de nove a 12 meses mas pode ser que varia pode ser que dura até mais depende aí do uso né em torno de 12 meses aí é para ficar o dia inteirinho no sol exposto aí o dia todo aí que ela vai ter essa durabilidade em torno de 12 meses então uma lona aí tem um preço bem acessível que vale a pena você tá utilizando aí ela é multiuso e dura em torno de um ano mais ou menos uma média e devido aí o baixo custo compensa muito aí você tá utilizando então respondendo aqui a pergunta dos amigos inscritos no canal chacra justo quanto tempo que dura aí uma lona dupla face essas preta e branca e é mais ou menos isso aí então em torno de nove a 12 meses tá vendo aqui lado preto aqui onde tem sombra lado branco onde pega o sol do outro lado aqui olha a faixa branca e sem mais um vídeo aqui no canal chacra justo se você gostou deixa seu like e se inscreva no canal ativa o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos a gente vai postando aqui quase todos os dias no canal chacra justo compartilha também nas redes sociais para você dar aquela força no canal já já eu vou enviar mais vídeos aí para você está sempre acompanhando com a gente no canal chacra justo legal obrigado abração aí já já tem mais vídeo para você acompanhar aqui até o próximo aí valeu